Música Bem vindo ao Dom, o caça-talento da TV Itararé. Estamos na segunda temporada e dessa vez em busca de artistas da dança. No programa de hoje vamos ver mais audições e conhecer os candidatos que passaram para as semifinais. Música Lembrando que a final será dia 29 de abril, no Teatro Facisa e é uma comemoração ao Dia Mundial da Dança. E neste bloco, Raíl e Chagas, Geisir Moraes, Oséias Florentino e Radassa Costa. Música 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 Oh meu Deus, eu desculpe por ter me amado, e eu desculpe todos meus pecados, porque eu desculpe o perdão do céu, e da dor do céu. Música Mas mais doce porque eu amo you, e eu quero ser tão ruim, e good. Good. Do you know that you're toxic? TASTE THE DUCKS AND THE FLAW Hold your head high, fingers to the sky They gon' try to triumph, but they can't deny ya Keep it moving higher, and higher Keep it moving higher, and higher So hold your head high, fingers to the sky Now they don't believe ya, but they gonna need ya Keep it moving higher, and higher Keep it moving higher, and higher You better go, bitch You better go, bitch I'm gonna run away with you You better go, bitch You better go, bitch Look there, guys Amém. 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 Fique ligado, o Dom Dança volta rapidinho. Amém.